Acho que primeiro dar parabéns para a equipe, mostra o quanto a equipe está forte, todos os carros andando muito bem. Como eu sempre falo, o Minha tem essa facilidade de entender o que eu preciso e hoje o carro era sensacional. Eu não esperava sair de quinto e vencer a corrida, principalmente porque eu estava disputando com gente que tem um carro muito parecido com o meu ali. O carro estava muito bom, o pit stop foi sensacional, eu consegui fazer uma boa volta de saída, uma boa volta de entrada. E é isso aí, agora é comemorar. Mas a gente sabe que esse toque é muito apertado, então a gente tem que continuar trabalhando, o Minha tem que continuar fazendo as mágicas dele para a gente continuar super competitivo. Ainda mais agora que a gente recebe os 30 quilos de novo no carro. Dia 2 de abril de 2017, você lembra onde você estava? Venceram a primeira corrida junto com o RC. Tiago Camilo, com lágrima nos olhos, tenho a certeza, na homenagem ao tio, para chamar o macineiro, para aumentar a estante. Olha lá, vê a comemoração do bebê, está aí. Tiago Camilo volta. Capacete nas cores, no desenho do capacete do Sérgio. Tiago, o sobrinho do Sérgio. Você sentiu que o seu tio estava acelerando com você nessa corrida? Vou pedir desculpa porque, como vocês viram, antes do início da corrida, eu peguei uma gripe quarta-feira e tosse muito sem voz. Além da emoção, do desgaste da corrida. Mas sim, Letícia, eu espero conseguir falar, tá? Eu estou no automobilismo graças ao meu pai e ao meu tio. São os dois incentivadores da minha carreira. E os caras que me apoiaram desde o começo. Fazendo um breve resumo, se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Então, doeu muito essa perda para mim. Uma semana antes de começar o campeonato, eu que me preparo tanto, me dedico tanto a isso, para começar um campeonato bem. Senti, de fato, embora tenha sido muito frio, eu seja muito frio nesses momentos. Foi uma perda irreparável. E o principal, uma perda para o descaso. Não foi fatalidade, um acidente no meu tio, isso que me dói. E eu não quero aqui ficar apontando culpados, mas... Meu tio não volta mais, a vida dele não volta mais. Mas outras podem ser recuperadas. E se eu estou aqui hoje, vou pedir para esses... Para os políticos responsáveis pelo descaso com essas pessoas, com as estradas do Brasil. A estrada que ele faleceu, uma estrada que não passa nem carro, quem diria moto. Ele foi lançado contra três buracos. E é realmente muito triste. Já que ele não volta mais, acho que se eu estou aqui hoje para falar alguma coisa, é para pedir para que essas pessoas responsáveis olhem pelos pais de família que saem de casa. Trabalham, deixem seus filhos em casa. Deixem suas esposas. As mães trabalhadoras, as famílias trabalhadoras. Que muitas vezes saem de casa e por conta de um descaso, não voltam. Então, é a mensagem que eu gostaria de passar. E com certeza meu tio estava comigo nessa corrida. Obrigado a todo mundo que torceu aí. Perdão pela falta de gás aí. Mas foi a corrida mais emocionante da minha vida. E a vitória mais simbólica também, por ser a vitória que me marcou o maior vencedor da Stock Car em atividade. E aí E aí Tchau, tchau.